Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo, e fico os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou, e disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misereta, eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho, essa bandida já não me quer mais Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho